O novo sistema de drenagem está sendo instalado na Rua Clara Chimites e vai passar ainda por outras ruas do bairro. Além da tubulação, estão sendo construídas novas caixas de inspeções e bocas de lobo. Os trabalhos iniciaram há uma semana e devem ser finalizados em até 60 dias. A primeira etapa está orçada em 300 mil reais. Os recursos são do Samai. O projeto foi elaborado por uma equipe de engenheiros da Prefeitura. A gente não está isolando a rede anterior, pelo contrário, a gente está colocando mais uma, ou seja, isso vai aumentar a capacidade de captação e de escoamento de água aqui do bairro Bela Vista. A segunda fase da obra irá captar a água de outro trecho da Clara Chimites e Rua Goiás, direcionando a drenagem para a Rua Amazonas. Um túnel linear, sob a Avenida Anfilóquio Nunes Pires, também será construído, melhorando o escoamento da água para o rio Itajaí Assu. A última etapa contemplará a Rua Pedro Arthur Zimmermann, que fica ao lado do residencial Bela Vista. Ali será construída uma nova tubulação. A primeira etapa deve ficar pronta em 60 dias, e as outras etapas até o fim da quarta, são quatro etapas, mais ou menos um ano. É o que a gente imagina, a gente vai trabalhando etapa por etapa para ir fazendo esse trabalho dentro do cronograma que a gente tem estabelecido ali na Prefeitura, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento e que estão desenvolvidos do governo aqui nessa obra. Essa é uma das obras mais aguardadas pela comunidade, já que os moradores sofrem bastante com os frequentes alagamentos causados pela chuva. Esse vídeo foi gravado por moradores no início do ano. A água que desceu do morro invadiu residências e deixou a Rua Clara Schmitz intransitável. Em março, nossa equipe mostrou a preocupação deles com essa situação. O nosso problema hoje da Clara Schmitz vem do morro Sergipe, que vem lá de cima as águas do morro dos Neves, ela vem e isso daqui vira um riacho. Então o que acontece? A nossa indignação é que faz dois anos que o executivo está só enrolando, enrolando, enrolando. E até o momento nada. A senhora já perdeu muita coisa? Já, já. É muito ruim, tipo assim, a gente tem que estar comprando, tem que trabalhar, batalhar para ter as coisas e no fim a gente perde e é complicado, né? Com o início das obras, a esperança foi renovada. O desejo de todos é que cenas como esta não se repitam mais por aqui. Já dá para ver no olhar das pessoas que já mudou, né? Traz uma esperança de que realmente daqui para frente pode ser que venha ajudar. Pode ser não, com certeza colocando uma tubulação maior, com uma maior vazão, vai ajudar aí bastante nessa questão das enxurradas aqui no bairro Bela Vista.